Olá a todos, eu sou Cristiane Bedini, eu sou advogada e consultora nas áreas de governança corporativa e compliance, e eu quero convidar você para participar da aula de governança e ESG no SARI at Home 2021. O debate é ótimo, tratando das relações entre governança, compliance e os famosos fatores ESG na área da saúde. Espero por você, até lá!